E aí galera, beleza? Sextilocuoso, tá aí o Sodinho aqui, meu pai A gente veio na loja aeromodelo aqui em São José Olha aí, olha as máquinas aqui primeiro, agora eu vou mostrar uma outra parada legal Olha esse aí, ó, esse pique aí, ó O tamanho desse caça russo, se não me engano é um Sukhoi E é a turbina, viu galera? E ele é turbinado, ele não tá com as turbinas ainda, mas o bicho é turbinado E aqui dentro dessa loja aqui tem um pessoal que participa de um clube aqui de drift A gente tem uma pistinha de drift aqui feita com carpete Os caras ficam lá em cima, lá da bancada Gostou, pai? Gostei, tá pensando de montar um trem desse lá em Palmas Montar um clube, né? De... Se quiser ver que eu sou potente, carrinho, lá tem até uma loja vendendo Ó, meu pai tá pensando em montar uma pista dessa lá em Palmas, hein? Acho que a galera de Palmas vai gostar Palmas Tocantino, ó, temos um galpãozão grande lá Aqui tem uns barquinhos pra quem gosta de barco Uma loja cheia de peça, com balcão aqui de manutenção Tem peça do que é tipo de coisa aqui, rapaz Agora eu vou mostrar o nome da loja pra vocês Olha que barquinho legal aí, ó A vela, quem gosta de barco Vou mostrar aqui a pista aqui pra vocês Muito bacana Olha aí os carrinhos Os carrinhos aí, galera Aqui você arrumou o carrinho aqui, você põe ele aqui, ó Aqui é a entrada do pit ali, ó Entra no pit aqui, pega o carrinho Não atrapalha quem tá chegando, ó Opa Tudo também é ruim, hein, companheiro? Pelo amor de Deus, rapaz Gostei, hein? Só tem barbeiro nessa pista Aqui o barquinho E quem que é, só gosta de helicóptero As lanchas Olha o precinho aí, ó Dá um lanchinho de brinquedo Essa antigamente era só reação? É, antigamente tinha muito era modelo, né? Só carrinhos Vamos mostrando aqui, ó Dá pra ver na etiqueta aí o preço, ó R$159,99 Várias lanchinhas aqui Aqui alguns helicópteros Olha isso aqui, ó Interessante Uma loja de aeromodelo pra vocês, galera Vocês verem como é que é Olha aí Um helicópterozinho Aqui alguns drones embaixo aí Pra vender Olha o Phantom Esse é igual o meu O Phantom agora tá na moda Aqui o Simuladorzinho As luzes Pra comprar luz de LED Pra pôr nos carrinhos Nos aviãozinhos Tá aí Aqui os carrinhos, ó Olha aí, ó Olha o preço aí, ó R$389,00 R$519,00 Aí vai variando aí R$300,00 BMW Tem vários carrinhos aqui Peça, rádio Você quer vir passear na Califórnia Você gosta de aeromodelismo Você vai vir na loja que é goreano Nessa loja aqui Que você vai encontrar de tudo Tudo pro seu hobby Vários carrinhos Vários carrinhos de rally Menorzinho Aqui tem um simulador de aeromodelismo Real Flight Oh, Real Flight Real Flight Eu sou bom nesse negócio, hein Segura aqui, Simon Vamos ver aqui Se eu dou conta de dar um Dá um voozinho aqui Ainda Vamos ver Simulation Select scenario Selecionar aqui o cenário Oi Você já tá lá Lá atrás, né O cenário Austrália É aqui na Austrália Selecionar O avião Qual que eu vou voar aqui Ah, vou voar esse aqui Esse é bacana Certo Esse cenário aqui Cadê o cenário? Selecionei Selecionei Ai Estou meio perdido aqui Falha Falha Esse rádio não tá conectado Play demo aqui, ó Ah, não Esse rádio tá todo desconfigurado Perdeu o avião Não, não Ele não tá Não tá legal não Ele não tá legal não Tem que configurar esse Deve fazer configurado esse sol É Problema é a pecinha aqui Problema é a pecinha Agora ficou feio pra mim, hein Ah, é foda, hein Aqui, ó Pneu Dos carrinhos Pneuzinho Roda Vários acessórios aqui Vários acessórios aqui Esse aqui Esse aqui é pro cara fazer o carrinho assim mesmo Aqui nos Estados Unidos tem campeonato disso De quem faz o carrinho mais real Tudo mais Mais parecido próximo da realidade Com a textura De tudo É muito bacana Vamos ver ali A parte aqui de alguns aeromodelos Né Aqui tem um aeromodelinho aí de isopor Né Hoje em dia Na verdade Os aeromodelos A combustão estão saindo de linha, né Por causa do barulho e tal Eco-friendly Né Então Esse aqui tá 429 Mas vem completo Motor, rádio E aeromodelo Esse aqui é pra iniciante Aviãozinho muito bom pra quem tá aprendendo Né É um preço meio salgado Mas É um começo Esse aqui tá bonitinho também Esse é motor elétrico Aqui Pra quem gosta de trem É o trail Modelismo Muito legal Aqui um biplaninho Fazer manobra 3D Aqui tem outros aeromodelos Ó Olha que bacana Aqui um P51 Deixa eu virar assim Pra vocês poderem ver Um P51 Um albatross Um planadorzão Aqui um Um Caçazinho vagabundo aí de isopor Planador Outro aviãozinho bacana Um acrobático aí Um acrobático aí O sucói Esse aqui também O Trojan Aí o Rabu 2 O Rabu 2 Aqui o Corsair Vamos ver Vamos ver aqui Mais Mais aeros Olha o P38 Olha o P38 Olha o P38 Olha o Zero Model Meu Deus Esse aqui são São de isopor 349 dólares Motor elétrico Motor elétrico Avião de isopor Avião de isopor Com tamanho até legal Rapaz Grandinho Esse aqui é igual Aquele que eu tenho Em casa Aqui um Zero Avião japonês Na Segunda Guerra Mundial Outro Zero aqui Esse aqui Se não me engano É o Ah rapaz Esse avião Da Alemanha Eu acho Se não me engano É o Mester Schmidt Mester Schmidt Esse avião aí Já derrubou muito Esse bicho Na época da guerra Era bruto Aqui tem Pneuzinho De aeromodelo Pneuzinho Para avião Aqui alguns Acessórios É Acessórios Para avião Que é Dobradiça Mangueirinha Conexão Aqui vários Acessórios Aqui Olha lá em cima Olha Esse sabre Olha o tamanho Daquele jato Lá em cima Esse aí Tem muito zan Que não voa Viu Mas tá aí Aviãozão bacana Monocote Aqui Para cobrir Os aviões Tinta Spray Para modelismo Tanto para carrinho Quanto para Para avião O pessoal Fazer a pintura Nos carrinhos Nos kits Que eu estava falando Lá atrás Tem várias Tem várias tonalidades Tem várias tonalidades Todo tipo de cor Se quiser Tem aqui Né Você faz a sua mistura Aí Mais cores Tinta Dali Dali Tinta Fita adesiva Aqui De várias cores Monocote Cobrir os aviões Spray Para quem Para quem Quer construir Aero-modelo Quiser Comprar Uma balsa Um kit Aqui tem balsa Também Tudo que é jeito Olha os teco-teco Lá em cima Olha aí Que legal Muita coisa Bacana Aqui nessa loja Já foi melhor Essa loja Já foi melhor Antigamente Tinha mais coisa Para Aeromodelismo Né Já foi bem melhor Ali em cima Tem um caça F5 Aeromodel Então Olha aqui Nossa Olha isso Cara Brincar na neve Olha que louca Olha aí Muito show Olha aí O DVDzinho Apresentando Os brinquedos Sai aqui E aqui Tem um cenário Aqui Para quem gosta De brincar De off-road Né Aí você vem Monta aqui O carrinho Com a suspensão Toda Móvel E tudo Olha o jipinho Aí Olha o precinho Dele Aí Tem outros carrinhos Aqui Para Brincar De off-road Compre o carrinho Se quiser divertir Aí na loja Eu não sei ainda Se você tem que pagar Uma taxinha Para se divertir Certo Vou mostrar aqui A frente da loja Aqui Para a gente Encerrar o vídeo A loja é essa aí Galera Sheldon's Hobby Muito bacana É uma loja Aqui em São José O que você está gravando Oh Eu tenho um canal No YouTube Onde eu posto meus vídeos Para mostrar para meus amigos No Brasil Oh Para isso? Sim Eu gosto desse shopping Há muito tempo Eu vim aqui Eu gostei Mas agora Vocês têm Lesser Aeroplaes Sim As coisas do aeroplaes Não está vendendo Muito Todas as pessoas Não gostam de comprar Você trabalha aqui? Sim Você é o proprietário? Eu com aeroplaes? Não, não Você é o proprietário? Ou o proprietário? Não, não Não, não Não E para jogar com as caras Na pista Quanto temos que pagar? Ah, é um barco Você tem o seu carro Ah, só compra o carro aqui E nós podemos usar a pista Isso é ótimo Obrigado É galera Então é o seguinte Você compra o carrinho aí E quiser se divertir Lá na pista De graça Eles não têm um carro Como assim No backroom? Ah, nós temos Na maior cidade No Brasil Mas não como aqui Você pode encontrar A vida de bonitas Todas as mulheres Ah, sim Aí você pode encontrar As mulheres Eu conheci uma mulher brasileira Há muito tempo Maravilha Eu quero dizer Os olhos verdes, Os cabelos, Blondas Você não encontra Todas as coisas Você sabe o que eu digo? Eu sei Tudo bem, mano Obrigado Tudo bem, obrigado Ae galera Ae cara é gente boa Trabalha aqui A de laddito Pegurar a porta aqui Ae, eu trouxe o menino aí Para brincar Espero que vocês tenham gostado É isso aí galera Então se vocês quiserem Comprar aeromodelismo Acho que vocês compram Tem online aí Tem um site da loja aqui Se quiser fazer pedido Entra no site da loja aí Fazer propaganda de graça Porque o cara está deixando filmar Não custa nada também Está aí o site Vocês viram aí Ainda agora Vamos só voltar aqui atrás Rapidão Filmar a pistinha ali de novo Ah, aqui tem outra sessão Aqui também Quando eu mostrei Aqui tem as bolhas Dos carrinhos Aqui você compra as bolhas Que você quer Do modelo que você gosta Põe no carrinho Tem umas make-se-me prontas Aqui, pintadinhas Aqui As bolhas Estão aí Os combustíveis Estão ali embaixo Os combustíveis De aeromodelo E é isso aí Vamos voltar aqui Rapidinho Para filmar mais um Mais um trechinho Da pista Aqui E aqui a gente vai ver A pista De cima Então você compra o carrinho E pode trazer pra cá Pra se divertir Né Que é um incentivo Até pra loja Pra poder Aumentar as vendas Lá atrás Lá atrás tem todo Pessoal Toda a parte De manutenção Ali que você precisar Deve ter alguém Que dá um suporte Aí Aí você monta Seu carrinho Vem aprender a brincar Vem se divertir É muito da hora É Tem todo um pitch Aí Tamanho da loja É isso aí Galera Se você gostou Desse vídeo Se inscreve No canal Aí Acompanhe o restante Dos outros vídeos Que a gente tem aí O que ainda temos Pra trazer pra vocês E deixa aquele like Zinho aí Sempre que você Curtir os vídeos Pra ajudar A divulgar mais ainda Beleza? Valeu Aquele abraço Até o próximo vídeo